Cidade 360 Política E olha bizarra, a Câmara de Bauru realiza hoje mais uma sessão ordinária, hein? Na ordem do dia, para ser apreciada em primeira discussão, está o projeto de lei de autoria da prefeita Suelen Rosindo Patriota, que dispõe sobre as normas de restrições e readaptação funcional do servidor público no âmbito municipal. E retorna também a pauta, em discussão única, o parecer de inconstitucionalidade de autoria da Comissão de Justiça, legislação e redação ao projeto de lei de autoria do vereador Borgo, que estabelece o dever de notificação dos motoristas cadastrados pelas operadoras de tecnologia de transportes credenciadas nos casos de descadastramento, suspensão ou exclusão e da outras providências. No dia 29 de novembro, o próprio autor da proposta inicial solicitou o sobrestamento do processo por cinco sessões legislativas. Olha bizarra, tem ainda uma apreciação e discussão única de duas moções de aplausos. O vereador Segala promove a homenagem à Associação de Moradores e Proprietários do Jardim Histório 2 e 3 pelos relevantes trabalhos realizados em benefício de toda a comunidade. Por sinal, neste caso, uma das representantes me acionou na última sexta-feira. Lembra essa história aqui da base da polícia? Essa associação está querendo conversar e ajudar também a viabilizar a retomada. Diz que está tudo bonitinho no bairro, está bacana, está legal, porém a questão da violência cresceu muito sem a base da polícia aqui nessa região. Eles entendem que em algum lugar isso tem que ser trabalhado. Lembrando que nós estamos encabeçando também, junto com o Elso Bisco, empresário, associação comercial, uma intermediação para viabilizar a retomada. E agora reforçada também pelos moradores aqui que compõem essa associação de proprietários do Jardim Histório 2 e 3. E mais uma moção de aplausos e de autoria da vereadora Estela Almagro presta homenagem a Edson Antunes Maciel, o Esso Maciel, pela história de luta, resistência e muita coragem que inspira e reverbera no tempo e no coração de Bauru. Eu espero também o posicionamento dos vereadores, em especial o Coronel Meira, que levou todo o material sobre o transporte coletivo de Bauru. Nós flagramos e temos flagrado diariamente problemas de superlotração em algumas linhas e é preciso fazer algum tipo de trabalho ali. Não dá para você operar durante a semana com a tarifa de sábado e no domingo com a tarifa de sábado e com a de domingo. Então, tendo um gargalo, tem que encontrar uma solução negocial para que haja um equilíbrio entre aquilo que a operadora precisa ser remunerada e aquilo que tem que ser para atender a população. A Prefeitura não pode fazer vistas grossas a essa realidade. Diariamente, linhas de Bauru em horários de pico superlotadas precisam de um reforço. O Coronel Meira ficou de abordar esse tema, levou inclusive o vídeo que nós fizemos, disponibilizamos a ele. A gente vai acompanhar hoje, na sessão da Câmara, um posicionamento. Ele, que é presidente exatamente da comissão que cuida da questão do transporte em Bauru. Inclusive, ele disse aqui que vai promover uma reunião entre as partes para discutir esse assunto. Então, a gente espera que isso amplifique também nas sessões da Câmara. Sem contar nessa questão da Coab, que surpreendeu a todos mais uma vez um problema. Nós tivemos aí uma multa de 2 milhões de reais. Essa multa de 2 milhões de reais foi um problema do fisco. Era o seguinte, 2 milhões referente a uma multa aplicada pela falta de declaração do Imposto de Renda relativa a 2017, quando a presidência ainda era ocupada pelo Edson Bastos Gasparini Jr. A negociação foi assumida pela atual diretoria, junto à Receita Federal, para que o pagamento pudesse ser feito em 60 parcelas. O que a diretoria da empresa informou, Bizarro? Olha, segundo confirmou a diretoria da empresa, os questionamentos da nossa reportagem, em 2017, a declaração de renda ao fisco daquele ano foi feita de forma incompleta, porém não foi retificada dentro do prazo, como é previsto por lei, o que gerou então multa, Caféu. E aí a cobrança não foi feita nos anos seguintes, mas apresentada à Coab devido à aproximação do prazo de prescrição da validade da multa. É muito comum que a Receita faça isso. Ela vai deixando, aí no quarto ano, porque a prescrição se dá em 5, ela faz a notificação. E o valor? 2 milhões, 145 mil. Esse é o total estimado do imposto não declarado, além de multa referente. O que é um detalhe, hein? Não cabe recurso por parte da Coab, né, Bizarro? Pois é, a não ser renegociar o parcelamento do débito, né, Caféu? O que foi feito, inclusive, em 60 parcelinhas, de R$ 35.750 mil. Segundo consta no regulamento que define, inclusive, a cobrança do imposto de renda, a cobrança de multas, como aplicada à Coab, prescreve em 5 anos, prazo, neste caso, se completaria em 2022. Então, tem mais aí um problema. É muito comum algumas empresas e pessoas físicas, quando não tem as informações adequadas, pra não perder o prazo e repeterem a declaração. Depois faz a retificação. Não dá pra aceitar que a Coab seja assim. A pergunta é, e o contador da época? E o diretor administrativo financeiro da época? E a auditoria independente que é contratada pra fazer esse tipo de verificação? Não foi possível trabalhar preventivamente? O que é trabalhar preventivamente? O fisco é assim. Se você vai espontaneamente, muda de figura. Não. Deixaram chegar no limite da prescrição, tá aí mais R$ 2 milhões no meu bolso, no seu bolso, que somado a R$ 1,6 bilhão, R$ 1,7 bilhão que a Caixa tá colocando, que somado aos R$ 54 milhões de desvios. E tudo que nós não sabemos ainda, veja o que foi uma administração. De um presidente Gasparino, indicado pelo prefeito Rodrigo Agostinho, mantido por esse prefeito, mantido por Clodoaldo Gazeta. E aí? Com vereadores tendo uma auditoria feita e não apontando irregularidades. Com vereadores tomando um cafezinho nada republicano. E agora o Gaeko começou as oitivas, mas na minha visão, muito lentamente. Não o Gaeko, a justiça nesse caso, com acompanhamento do Gaeko. Agora, é preciso dar velocidade e temos que prender alguém. Mais do que prender alguém, nós precisamos ter o dinheiro de volta, né? Como vai ser ressarcido o cofre da Coab nesta questão? Pergunta que não quer calar. Exatamente. E tivemos na última sexta-feira uma importância audiência pública, né, Bizarro? Pois é, a Câmara Municipal promoveu uma audiência para debater o planejamento de investimento e ações nas áreas de infraestrutura e zeladoria da cidade. O encontro, inclusive, foi da vereadora Rihanna Ranieri, que explica sobre o assunto. O mais importante, eu acho, dessa questão, quando a gente fala em planejamento, é a gente entender realmente, né, o que é que a prefeitura pensa, qual é o planejamento. E se existe realmente o projeto pronto para a gente correr ou se não existe. Eu acho que isso é muito importante para nós, vereadores. Eu entendo que um dos projetos mais importantes para a cidade seja realmente os projetos de drenagem. Tem muita coisa, mas esses projetos realmente a gente acha que está acabando com a cidade, né, não termos. Bom, dessa forma, a audiência pública discutiu o que a prefeitura tem planejado para setores como asfaltamento, recape e operação tapa-buracos. Chamou a atenção, por exemplo, que a Secretaria de Obras já tenha reparado 6.730 buracos nas ruas da cidade até 5 de fevereiro deste ano. Em 2021, o total foi de 44.280 buracos consertados durante todo o ano. Já o UDA informou que existem 2.400 buracos que são de responsabilidade da autarquia. Para resolver esse problema, o UDA investiu mais de 500 mil em asfalto frio, que é aquele que pode ser aplicado em dias chuvosos, e vai licitar a compra de mais 1.500 toneladas de asfalto para os reparos. Também foram discutidas outras ações, como o reparo dos danos causados pelas fortes chuvas na Avenida Nuno de Assis, custo estimado em 2.700.000, a limpeza de 450 bocas de lobo e a substituição de 1.200 tampas com valor estimado de 350 mil. Novas galerias nas Avenidas Maria Ranieri, Rosa Malandrino Mondelli e Comendador da Silva Marta, com investimento de 8 milhões e meio. E terraplanagem no Parque Industrial do Manchester, com custo estimado em 1 milhão e meio de reais. A Secretaria de Obras também apresentou uma tabela com ruas a serem recapiadas e também asfaltadas ainda este ano. Olha, tanto a Secretaria de Obras quanto o UDAI pontuaram a redução de suas equipes de trabalho e com isso tem dificultado o trabalho de infraestrutura também da zeladoria da cidade. E a Chiara acabou cobrando mais informações sobre o plano de drenagem do município, na opinião da vereadora, uma das obras mais urgentes para a cidade. Relembrou, inclusive, de um planejamento anunciado em 2017 pelo então prefeito Clodoaldo Gazeta e ressaltou a necessidade de o Executivo ter esses projetos prontos o quanto antes. O Gazeta estava preocupado com esse projeto e não fez acompanhamento lá na Coab para a entrega da declaração. Mesmo ano, olha, emblemático 2017. Esperar do Clodoaldo Gazeta alguma coisa com tantos esqueletos que nós estamos colocando é querer demais. Eu espero que essa audiência tenha trazido o resultado esperado, que é tirar da inércia, tirar os projetos da gaveta, ter um cronograma de trabalho. O que não dá é para não dar publicidade em que ponto estamos e onde vai chegar. Que há problemas de buraco, sim, mas nós queremos uma solução. E essa solução terá que vir ao longo do tempo. Agora, nada muito paliativo, porque a continuar consertando essa quantidade de buracos, nós vamos só desperdiçar dinheiro, porque a qualquer chuva vem de novo e os buracos ressurgem. É preciso de um trabalho mais estruturante nos pontos mais gargalos, de gargalos, da cidade de Bauru. Boa iniciativa da vereadora, mas agora a gente tem que exigir o acompanhamento. Isso aí. A vereadora Chiara Ranieri complementa aqui no áudio. Nosso objetivo é conhecer realmente aquilo que está planejado, aquilo que existe de projetos e de que forma a gente consiga, sabendo da realidade aqui do município, viabilizar que essas obras realmente aconteçam no ano de 2022. É muito urgente, nós sabemos, né? A cidade está em uma situação que a gente não precisa aqui ficar relatando, porque todos nós estamos vendo a situação em que a cidade se encontra. E a gente pode justificar de N maneiras, mas o nosso papel aqui não é justificar, é encontrar soluções. Tá aí, então, a vereadora Chiara Ranieri. Foi uma bela iniciativa, a gente espera agora que tenha sequência aquilo que nós colocamos há pouco, né? Mais do que falatório, política, audiência, cronograma de trabalho. Vamos aproveitar que está chegando, o mês que vem já chegou o outono, viu? Vem aí a estiagem logo na sequência. Estiagem, exatamente. É a hora de fazer um trabalho, mas que o ano que vem esse asfalto casquinha não saia com qualquer pingo d'água.